Você vê, né, André Asa, no Brasil não tem nenhum, nenhum, nenhumzinho partido político que represente a sociedade, nenhum, zero. Hoje o eleitor brasileiro, ele não tem em quem votar, não tem em nenhum partido que você possa minimamente dizer que você tem alguma afinidade política, que você tem alguma, que dirá afinidade ideológica ou programática. Quer dizer, nós vamos caminhando para 2018 com essas quadrilhas, com esses bandos, com essas facções dominando a nossa política, tendo que quase que obrigatoriamente a escolher entre a capangagem que pertence a essas facções, que hoje chamam de partidos, né, Digo os todos, porque eu desafio aqui alguém dizer se existe algum partido político confiável no Brasil. Diria talvez até o PPS, talvez o PPS, talvez o PPS, mas é um partido pequeno, mas da sua grande maioria são linhas auxiliares, são facções criminosas. Só para um que me, do outro assunto atrás, que eu queria falar isso, o PSDB começou a cair, quando não quis defenestrar, botar para fora do Eduardo Azeredo, presidente do partido, que inventou esse negócio do mensalão do Vulcano Mineiro, que se desdobrou para o mensalão do PT e o resto é história. Aí que o PSDB já começou a derrapar. Pois é, e agora com o Aécio, né, de novo. De lá para cá não se acertou. Exato. Bom, vamos a nossa... A história se repete. É.